olá gatunas tudo bem olha eu aqui de novo clade rock hoje eu trouxe uma proposta para vocês que é mostrar o meu closet ou então meu cantinho de maquiagem repaginado como vocês estão vendo eu coloquei mais adesivo na porta não é isso baby clade rock make up love e essas coisas que não antes só tinha só o nome e agora eu coloquei mais adesivo então convido vocês a entrar no meu cantinho de maquiagem assim que vocês entram ao lado do meu chamava-se guarda-roupa também eu adesivei certo com palavras my love coração um casal de namorado e vamos começar assim nessa direção nessa estante nós vamos encontrar maquiagem que eu não vou abrir todas só quando for só falar só sobre paletas de maquiagem então essas duas bolsas são maquiagem aqui é maquiagem ali são maquiagem também mel de quei da do boticário são fraganças perfume aqui na minha mesinha que essa que existe que se chama realmente a minha mesinha é de maquiagem o que é que vocês vão encontrar porque isso é maquiagem que eu faço diariamente que todos os dias eu sair eu faço a maquiagem simples mas fácil aqui todos a minha linha da mel e quei são batões rímel ou máscara para cílios base é creme de limpeza aqui ao lado vocês vão encontrar creme para o corpo da vitória secret da séfora também para dar um bronze no no corpo aqui é um iluminador da séfora também iluminador esse aqui é da kiko é um corretivo né aí mais embaixo vocês vão encontrar produtos da adriano galisteu que é pó blush blush é da séfora nós temos é sombras blush sombras também da esterlaude é um iluminador belíssimo que eu estou foi dessa última viagem que eu trouxe só vai ser difícil abrir eu não gosto de abrir eu não quebrar prefiro meu marido abrindo que tem mais jeito de não quebrar mas eu consegui é um iluminador da esterlaude aqui é base e pó da mel e quei da l'oréal vocês encontraram o pó que da mer que é o prime essa paleta da séfora da elizabeth atman corretivo da vitória sigret é extra volume o máximo para cílio da l'oréal aqui são sombras da kiko são linhas italianas sombras da blesse nesse outro é compartimentos em um eu coloquei meus filtros solar é óleo para cabelos a que eu acho muito importante esse essas artesinha para tirar a maquiagem e a máscara de ouro para o rosto o meu só hidratante da setafil aqui também são óleo para o corpo da séfora para deixar bronzeado é produto para cabelo shampoo seco e esmalte que eu uso também vamos encontrar que só esmalte várias linhas da impala da essa aqui é essa aqui é da maybelline da desirê da yes e assim por dentro tem vários esmalte aqui são são batões bases né prime da make da adriano galisteuco blesse também da kiko aqui é da clinique batões é óleo para cabelo esse também que é caríssimo o joão encontra na séfora aqui no brasil aqui são também outras eu tenho loucura por batões né tudo são batões várias linhas da yes da rock da da kiko que é italiana da nix da maybelline também americana boticário natura essa aqui eu não sei é pai ou aqui da eudora quem disse berenice aqui são esses dois e assim vão diversificar minhas linhas aqui é o creme para as mãos para as mãos mais atrás também tem é filtro solar produto para cabelo aí logo às vezes vão encontrar uma arara que são minhas roupas como vocês sabem só extravagante mesmo não gosto de nada é clássico só mesmo quando é para 15 anos velório casamento é que eu uso uma roupa mais centrada mas eu só gosto desse tipo de roupa tudo longo longuete e assim nesse estilo essa estante aqui vocês vão encontrar vários de a minha maletinha que tá sem a minha maletinha de maquiagem aqui também boto mais batom aqueles dois portas joias e nessa segunda prateleira vocês vão encontrar as capas do meu iphone e escova aqui é o borrifador né água quando eu vou fazer ajeitar o cabelo minhas necessário que eu trouxe trago de viagem essas escovas ainda não usei mas eu já não usei em casa mas eu usei da minha filha lá nos estados unidos excelente e muito bonita aqui também vocês vão encontrar muito é pincéis e espelho tudo para maquiagem aqui são perfumes escova pincel aí eu boto com os trecos naquele coisa o restante ali uma caixinha da esmalteria clube e sabonete naturas revistas mas a frente vocês vão encontrar outra arara só de blusas né tanto manga curta como mangas longas estampadas e algumas aqui e por lá como diz o matuto longas mas em frente também são necessário que eu gosto quando eu faço viagem longa tipo cruzeiro eu gosto levar essa da diamante porque ela leva já tudo quando é quinze dias então ela é a preferida a pequenininha também é uma necessária que é da esterna não da elizabeth arma mais em baixo vocês vão encontrar também uma bolsa da mel e que vem alguns produtos para pele oleosa meus meus livros que ainda falto da vencimento eu comprei vários livros sobre maquiagem profissional e para iniciante minha saco minha caixas que eu coloco sapatos produtos de beleza a bolsa escova mais revista que eu sou tenho loucura por revista vamos começar dessa prateleira de cima que é onde eu coloco os meus shampoo hidratante máscara levine tudo isso aqui faz parte é dos produtos do meu cabelo é oxigenada o x porque tudo eu levo para o salão eu só prefiro no salão eu só uso exclusivamente a mão de obra mas meus produtos tanto de cabelo como une maquiagem eu gosto de levar aqui dessa segunda prateleira vai estar um pouco diversificada porque não tenho mais onde colocar nada é aqui vocês já viram né que se eu vou falar aqui é são esmalte da jade essas são importadas da séfora e aqui são já começamos os perfumes nacionais do boticário o tátil secita água fresca o linda pincéis da maquiagem minha neguinha maluca meu porta anéis que eu comecei a colocar os brincos esse aqui vocês encontrará esmalte mais perfumes né tem fabuloso tem o 200 sex 212 tem o de meu deus né o nome dela não tá aqui não eu já esqueci tem lady gaga lembrei agora vem esse aqui da ep postal aqui é outra linha aqui é é nunca decora o nome dessa mulher é não sei o que bitch como é que se chama é pode pronunciar meu esposo bitch bitch não é não é não esse eu devo ler lá na frente é dessa aqui que é fantasias da pra ler aqui bitch bitch eu e a mulher do trem da do do Whitney Houston Houston pronto tem são esse daqui esse esse aqui esse aqui é o perfume francês paloma aero lola mais esmalte também da mesma linha esse 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 aqui são as minhas meus pincéis mais arrumadinho e aqui uma coleção de minha mini coleção porque eu tenho bastante ainda guardado que não não tenho onde botar de perfumes importados raflari amor amor é biocê lady gaga aé postal e assim por diante mas embaixo que eu vou dar um resino vocês vão encontrar as caixas da glam box o que eu fiz eu fiz um tipo de para como se fosse um conjuntinho para colocar a maquiagem e aí vocês vão encontrar meus sabonete da setafil hidratante da setafil aqui também vai encontrar perfume masculino do boticário esses dois produtos para o meu corpo também sabonete e produto de corpo esse aqui é para as mãos ainda tem uma coisa que dá melhor e que lá adiante vocês vão encontrar vocês vão encontrar da natura shampoo 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 não perfume da ecos e outra linha que eu não sei o nome olha porque eu tenho muita coisa gente eu sou muito é água água de natura é a campo de violetas tem também do da avó não deixe tem que prestigiar tudo todas as linhas esse aqui é flor de da pele é um creme para as mãos mais esmalte importados algodão e vamos agora para minha escrivaninha minha escrivaninha ela tá até bonitinha mas mesmo assim ela não pode ser exclusivamente escrivaninha aqui tem o meu notebook certo que my love make you aqui meu é porta laço porta tesoura isso aqui aqui também vou colocar mais brinca porque eu tô com preguiça mexer naquelas caixas brancas que ali só são bijuterias nessas nesses depósitos e um eu coloquei um só para gloss outro para e-mail ou máscara para cílios aqui são todos os meus lápis de boca e sobrancelha e olho mais maquiagem da esterlaude né são lindas eu já mostrei da outra vez pra ver o vídeo não fica o vídeo não ficar longo do outro é só os blush mas você veja que é um luxo né só você coloca na sua necessaire essa maquiagem quando você viaja para mostrar né que é poderosa olha lá são os blush ai é chique eu adoro tudo que é chique minhas filhas falam muito porque eu gasto dinheiro com besteira e depois que eu inventei de ser tentar ser blogueira ai é que eu tô gastando mais escova que eu adoro escova né e as vezes nem uso mais as profissionais que eu tenho também essa daqui é mais só para enfeitar o ambiente aqui só vocês vão encontrar anéis que eu adoro já viram né cada um maior do que o outro anéis também nessa aqui tem outra paleta da costal center né que é do canadá novinha em folha aqui são produtos de mais para unhas e cílios nessa daqui é mais esponja sabonete e pigmentações aqui são calcinhas novas quando eu não usei esse daqui vocês estão vendo são todos assim decorados minhas coisas parecem coisa de adolescente você sabe que eu sou na segunda adolescência é isso então aqui é só brincos o outro também só brincos o que eu não compro muito corrente que eu só uso as de ouro certo todas minhas são adesivados né eu sou adolescente mesmo não posso fazer nada nesse outros gavetões vocês vão encontrar as bijuterias maiores tipo pulseira né que eu só uso mais quando vou sair várias tem umas que eu ainda nem abri e aí olha que ela tem mais de ano então eu tenho bastante aqui são as minhas as pulseiras nessa outra é mais calcinhas tudo nova calcinhas e baby doll minha malazinha minha companheira fiel né pra poder ir sempre as viagens essa arara também blusas como vocês estão vendo são blusas estampadas mangas longas e curtas aqui foi o meu esposo que adesivou né pra ficar um ambiente diferente porque até aqui é como vocês sabem isso aqui é meu cantinho de maquiagem aqui só é pra isso mesmo tipo um close em cima são as malas também que eu viajo porque geralmente quando eu vou pra fora do brasil para os estados unidos eu vou com uma bolsa e trago duas três quatro depende do dólar aí sempre de cada viagem eu guardo uma lembrança até porque eu só compro marcas boas e apesar de ser até errado que eu deveria comprar daquelas fraquinhas que são bem maneirinhas essas daí são caríssimas caríssimas e são pesada cada uma pesa 5 quilos e meio quer dizer já perco pra fazer mercadorias ou produtos bom gente era isso que eu queria mostrar a vocês porque já fazia eu fiz só no dia 1º de janeiro hoje é são 16 do set é quase seis meses sete meses e eu resolvi mostrar pra vocês mais uma vez no meu cantinho de maquiagem espero que tenham gostado e tentar estar no ar um sorteio para o três meses do youtube e blog espero que todas vocês se inscrevam clique e compartilhe os meus vídeos principalmente do sorteio certo? um beijo da gatona cleide rock au au tchau tchau